Olá galera, tudo bem? Hoje eu vou dar uma dica bem rápida, fácil e simples aqui galera Como desbloquear conteúdos impróprios no YouTube? Eu sei que tem muita gente interessada nisso, tem muito conteúdo impróprio que a galera gosta E eu vou ajudar vocês agora nesse vídeo Bom galera, o YouTube é uma plataforma família, digamos assim que ele não vem com conteúdo impróprio por padrão Tem alguns vídeos de conteúdo impróprio de nudez, de violência Sim, tem, o YouTube passa alguns desses vídeos por questões de saúde que precisa informar as pessoas Questão de cirurgias é um exemplo deles, então são vídeos considerados impróprios Algumas violências que não chegam a ser violência muito grande, não chega a ser uma morte Então o YouTube chega a liberar esses vídeos, mas ele tarja lá como conteúdo impróprio Eu sei que tem muita gente que quer assistir esses vídeos e não consegue Então a forma de assistir esses vídeos de conteúdo impróprio no YouTube é simples galera Você tem que estar logado com a senha no YouTube, logado com a senha de maior de 18 anos Se estiver logado e a opção de restrição de conteúdo, que é uma opção que você ativa lá nas configurações do YouTube Se essa opção estiver ativa, você tem que ir lá e desativar essa opção Mas por padrão o YouTube não ativa essa restrição de conteúdo Então basicamente você precisa logar no YouTube e ir lá procurar um conteúdo impróprio Digitando palavras-chave, ou saúde, ou medicina, ou violência mesmo se você quiser buscar E com isso o YouTube vai lhe recomendar os vídeos ou as playlists Se for playlist, é mais conteúdo impróprio do que os próprios vídeos As playlists geralmente reúnem muito mais conteúdos e vídeos impróprios juntos do que os vídeos soltos Então você tem a opção também de fazer a busca no YouTube apenas de playlist Ou apenas de canais especializados em conteúdo impróprio Vou dar alguns exemplos aqui, Dr. Quiro Licona É um canal de saúde, também é um conteúdo considerado impróprio AmitBadArt É um canal de arte Que é um canal de nudez, digamos assim Mas o YouTube permite, e o YouTube permite por quê? Porque é um canal que tem arte no meio, então ele permite a exposição E outro canal que tem também é o Holston O Holston também é um canal bem sério, que trabalha todos os dias Ele faz vídeos de pintura corporal E também é considerado um conteúdo impróprio E com isso você consegue liberar, digitando algumas palavras chaves Como essas que eu falei Esses conteúdos impróprios Desbloqueia esse conteúdo para assistir Que eu sei que tem muita gente que precisa assistir isso Que é conteúdo de entretenimento E o YouTube permite por conta justamente disso Porque é um conteúdo de entretenimento É um conteúdo de saúde É um conteúdo que as pessoas precisam realmente assistir Todos os dias Ou quando as pessoas quiserem assistir Se informar de alguma coisa, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo Qualquer dúvida aí, coloquem aí nos comentários E a gente se encontra até a próxima com mais novidades E aí E aí E aí